Bem-vindos a mais um chapéu do presto e red dragon apresenta o último dessa série pelo menos essa primeira apresentação dos novos títulos que a red dragon vem trazendo aqui para o brasil nesse primeiro semestre de 2020 e eu vou finalizar com gea gea é um título do lucas lucenoch o mesmo que fez liit né é a primeira minissérie do lucenoch na verdade foi feita a partir de 2008 e gea ela foi lançada entre 99 e 2007 na itália foram 18 volumes mais uma edição especial então é uma um formato de publicação bastante semelhante ao que aconteceu com a lilith aqui no brasil a red dragon vai manter o mesmo padrão mesmo número de edições e tal mesma mesma qualidade e o interessante de gea que é uma história bastante diferente nada que o lucenoch apresenta em liit mas vai trabalhar com temas que de certa forma são importantes para esse autor antes de entrar necessariamente com na história de gea antes de apresentar um pouco da história de gea é legal pensar na na parte editorial é a primeira vez que uma série ou uma revista na na sede panela editor é escrita e desenhada pelo mesmo autor então o que faz trabalho completo nessa nessa série que como começou em 99 tem uma protagonista feminina que luta contra forças contra criaturas mitológicas mas que vem de realidades paralelas ela é quase como uma policial de fronteira evitando que a barreira da realidade seja invadida por orques ciclopes deuses da índia e qualquer coisa assim tem um pouco da influência do mangá na segunda metade dos anos 90 os quadrinhos japoneses começam a entrar com tudo no mercado no mercado ocidental a gea é um pouco dessa esse primeiro reflexo de entrada desse dessa nova cultura que estava que estava influenciando tanto que algumas coisas de gea me lembraram sakura card capture é são personagens completamente diferentes mas a forma que eu fui lendo sobre a personagem como ela se relaciona com esses seres mitológicos me lembrou um pouco é também tem o lance bastante interessante que louco e no que não pinta o branco e preto no seu universo inicialmente a gea como eu disse é uma policial de fronteira ele evita que as criaturas mágicas invadam o nosso criaturas de outras outras realidades a gente chama de mágica mas são criaturas de diversas realidades paralelas ela impede que elas essas criaturas venham para o nosso mundo mas ao mesmo tempo ela acaba fazendo amizade com algumas dessas criaturas e permitindo que elas vivam na nossa no no planeta sem interferência ou pelo menos evitando contar para os seus os seus superiores outro um outro elemento talvez que é bastante influenciado do mangá é que gea é uma órfã ela mora sozinha em sua casa frequenta ainda escola talvez sozinha sejam forçar demais a a situação porque ela tem três doentes que moram junto no mesmo no mesmo espaço a única coisa que não são seres humanos então esse é o solitário dela se afastando da própria humanidade mas então ela frequenta ainda escola pública ela tem ela participa de uma banda e toca baixo e dentro desse baixo ela guarda uma espada uma espada mágica multidimensional que a grande arma que ela luta contra essas criaturas tem praticar kendo pratica esgrima então a gente vê agora numa linha mais peter parkiana né mais voltado pro homem-aranha o herói do do mundo comum ela tem uma dupla personalidade uma personalidade não uma dupla identidade ela tem a vida dela cotidiana que é os os problemas do dia a dia de simplesmente e da escola se sair bem ter sua banda é viver a vida como qualquer outra pessoa mas essa segunda esse segundo trabalho que ela faz normalmente à noite lutando contra criaturas fantásticas que invadem a nossa realidade a gente vê é referências diretas ou indiretas de outras outros tipos de de narrativa que não são propriamente encontradas nas revistas da sérgio bonelli editora por exemplo bem noventa e nove a gente tem a a júlia ela já já existe mas é uma criminóloga ela tem suas aventuras mas ela tem o trabalho dela não tem uma identidade secreta assim como o dila dog martin misto nato never ou o tex os agor mister no eu posso falar começar a falar vários personagens alguns até tem um nome um nome de guerra como o jerry drake né que o mister no mas eles não têm identidades processos secretos como super-heróis eles não são adolescentes como os tipicamente personagens do dos quadrinhos japoneses quantas várias influências vão trazer uma um sangue totalmente novo para as histórias da Sérgio Bonelli através do Luquenoc. E além desse caldo cultural, a gente vê o Luquenoc utilizando esse tema de criaturas fantásticas, invasão de criaturas fantásticas na nossa realidade como metáforas para questões políticas muito importantes na Europa em 99, mas continua sendo importante na Europa ainda hoje, que é a questão da imigração ilegal. A Gea, como policial, como representante de uma família, na verdade, que evita que esses seres venham para a nossa realidade, ela não é aquela lawful good, ela não vai ver a lei a extrema consequência. Ela pensa naquelas pessoas, naquelas criaturas que ela está enfrentando e vê que nem sempre aquelas criaturas que estão vindo para cá, elas estão vindo por causa que querem dominar o planeta Terra, que elas são malvadas. Na verdade, essa coisa do branco e do preto que inicialmente nos é apresentado, ela rapidamente toma tons coloridos, não vou dizer nem tons de cinza, ela toma tons completamente coloridos, inclusive com criaturas como demônios, tipicamente vilões, inimigos mortais da humanidade, que dependendo do demônio, ele também tem seu próprio problema, seu próprio objetivo de vida. Normalmente, essas criaturas, esses imigrantes, no fim, ela está tratando de imigrantes, eles fogem da sua terra porque essas pessoas estão sofrendo algum tipo de perseguição social, étnica, religiosa, política, sexual, ou estão fugindo de algum problema econômico, qualquer coisa assim. Muitas vezes, para fazer paralelos com a imigração, na Europa, a gente vê esses imigrantes legais chegando na Europa, mas justamente de países que foram destruídos pela própria Europa em anos anteriores. Então existe essa dicotomia, ou essa quebra de dicotomia de uma forma bastante interessante. Achei bem legal, eu, como sempre, para fazer esses vídeos, eu estou lendo a primeira edição de cada revista, e lendo comentários sobre esses títulos, e, bem, todos eles estão me interessantes de uma forma ou de outra. Para manter nessa linha da Géa de falar sobre minorias, minorias, como eu disse, não numéricas, mas minorias de direitos, outros personagens que estão no entorno da personagem, personagens humanos, eles também fazem esse papel. A gente tem um parceiro paraplégico, um amigo que é gay, um policial que trabalha lá, e ele nasceu num campo de refugiados palestino. Então, mesmo a questão da imigração, às vezes, em alguns pontos, ela é mais escancarada, ela é mais clara. O Lokenau que não quer esconder o subtexto que ele está trabalhando. Então, esses elementos de migração, relações humanas, violência, amizade, música, né, a garota, no fim, ela tem uma banda, sexualidade, a personagem, ela tem um papel de protagonismo, não só como protagonista, mas ela tem um papel de protagonismo aqui no universo, bem forte. Então, isso tudo, essa mistura de ficção científica com mitologia, ela entrega uma narrativa que equilibra tanto drama como comédia. Já é uma leitura mais leve do que Lilith, que é mais tensa, né, nas suas relações. Então, a gente tem alívios cômicos, ou talvez não alívios cômicos, ou mais uma narrativa mais leve, embora trate desses elementos bastante complexos da nossa sociedade. Bem, enfim, essa é a Gea, ela deve chegar num projeto do Catarse a partir de junho, e recapitulando, fechando agora esse ciclo de lançamentos da Red Dragon desse primeiro semestre, a gente tem, agora em março, Mr. No, depois em abril, Shanghai Devil, em maio tem Lucas, em junho, fechando o semestre, Gea. Todos vão servir a Catarse, financiamentos, os financiamentos coletivos devem entrar todos os meses, né, e fechando um e abrindo o próximo. E no segundo semestre desse ano, de 2020, a ideia é dar continuidade a todos esses títulos, começando pelo terceiro volume de Lilith, e assim sucessivamente. Espero que todos façam bastante sucesso, isso vai agilizar o lançamento de todos os títulos, e permite a Red Dragon trazer mais títulos da Bonelli. Lembrando que a Red Dragon trabalha com outros títulos também, de outras editoras, inclusive tem um que eu já falei faz um tempo, que é o Conan, vai sair o segundo volume, o Conan Italiano, vai sair o segundo volume, provavelmente, esse ano. Também espero que num Catarse, que eu também quero dar continuidade à leitura. E é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, se não é o Chapéu do Presto, no Facebook. Me sigam no Instagram, arroba o Presto Gaudio, e comentem aqui, vocês conhecem Gea, não conhecem, gostam do Enoch, não gostam, não gostam desses temas, estão com expectativas sobre qualquer um desses títulos da Red Dragon, comentem aqui, a gente conversa nos comentários, até mais, e bons quadrinhos.